Sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Vou fazer de você o pai de muitas nações e mudar o seu nome. Você não se chamará mais Abrão, mas Abraão. Abraão, não estenda a mão sobre o menino e não lhe faça nada porque agora eu sei que você teme a mim pois não me negou o seu filho.